Durante o período Sengoku, o cristianismo católico crescia a um ritmo extraordinário. Mas e se, em um universo alternativo, o catolicismo não fosse suprimido? O universo alternativo começa neste cenário, e Toyotomi nunca expulsa os jesuítas. Para que a realidade ocorresse, deveria haver uma grande conversão ao catolicismo, mas o governo central permaneceria fortemente shintoísta budista. O principal problema para a conversão completa do Japão é o fato de que a reivindicação do trono imperial japonês remonta a Deus Amaterasu. Para contornar isso, os imperadores afirmariam não terem sido de descendência divina, mas sim de endosso divino, reformulando a ideia do mandato do sol como sendo algum tipo de mensagem mal lembrada dos anjos de Deus. Basicamente, seria reformular a monarquia japonesa como uma versão da realeza davídica para o Japão, em vez de Israel. O Vaticano e o Papa imediatamente endossariam o direito divino ao governo do imperador e do shogun. No ano de 1700, o Japão já teria se convertido completamente ao catolicismo, com a conversão do imperador, resultando no fim da religião shintoísta no Japão. No entanto, o budismo ainda seria muito significativo e tolerado. Nesta realidade, nada parecido com o período Sakoku teria ocorrido, e o comércio com os países europeus teria florescido. O Japão teria se tornado um importante centro do comércio euro-pacífico. Além disso, com o interior montanhoso do Japão, mais comércio estimularia o comércio portuário interno, superando muitos dos desafios do comércio interno dentro do Japão. O Japão logo entraria no negócio colonial, colonizando Hokkaido, Taiwan e Okinawa. O Japão teria se tornado o país mais integrado ao ocidente do mundo oriental. Desta realidade, universidades jesuítas proeminentes existiriam desde 1600. Os jesuítas não educariam apenas os católicos. As famílias budistas proeminentes também enviariam seus filhos para academias e universidades jesuítas de boa reputação. O Japão seria internamente mais rico, visivelmente mais avançado tecnologicamente, além dos valores do iluminismo chegarem mais cedo, mas cheio de mais sectarismo religioso e instabilidade geral.